Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje você vai saber um pouco mais sobre essa raça popular, conhecida por seu tamanho pequeno e personalidade lúdica. Assista esse vídeo até o final, porque eu vou te passar uma dica muito importante, que vai te ajudar muito no desenvolvimento do seu animal de estimação. Antes de eu começar, já se inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações, isso é muito importante para o crescimento do canal, ok? Por mais adorável que essa raça seja, é importante começar a treinar o mais cedo possível. Isso não apenas dará a você uma pausa nas semanas de limpeza de acidentes domésticos e de jogar fora os sapatos mastigados, mas também dará ao seu shih tzu o prazer de ter um dono feliz. Por mais fofo que seja um filhote, é importante lembrar que você está no comando. Estabeleça regras para o novo cão, e garanta que todos em sua casa estejam de acordo em cumpri-los. O filhote será permitido nos móveis. Ele ou ela dormirá em um canil à noite. Ao definir essas regras pela primeira vez, você poderá criar um plano de treinamento. Quando estiver pronto para começar o treinamento, verifique se você tem uma porção generosa de petiscos para cães que podem ser entregues com elogios. Você pode armazenar essas guloseimas em um pequeno saco plástico ou investir em um saco de guloseimas. Só um recadinho rápido. Se você quer aprofundar mais, sobre técnicas, e comandos avançados de treinamento para cães, temos um guia completo. O link está aqui abaixo na descrição. Ok. Louvor e reconhecimento são especialmente cruciais com o shih tzus, uma raça que vive com aprovação. Ao seguir as etapas para treinar seu novo filhote, recompense o bom comportamento e evite punir o mau comportamento. Nunca use punição física ou diga o nome do cachorro enquanto repreende. Seu cão deve associar seu nome a coisas positivas. Cães pequenos como shih tzus têm bexigas pequenas, o que significa que precisam eliminar com frequência. Comece todos os dias com uma viagem para fora, depois faça acompanhamento a cada 30 minutos até a hora de dormir. Se o seu novo cachorro sair, ofereça elogios e recompensa. Entre as visitas externas, preste atenção ao seu filhote com cuidado, para ver os sinais que ele ou ela pode precisar, incluindo cheirar, circular ou agachar. Os shih tzus são conhecidos por seu amor pela companhia, portanto os intervalos podem ser uma forma muito eficaz de punição. É importante usar essa abordagem com moderação, o que significa salvá-la apenas para os comportamentos mais perturbadores. Use a palavra tempo limite antes e durante a punição para que o cão conheça o tempo. Depois de treinar seu shih tzu com o básico de conviver com sua família, é hora de trabalhar em truques mais avançados. Use guloseimas e muita paciência para ensinar seu novo filhote a sentar, ficar e gozar, juntamente com outros truques que desejar. Um erro que os novos donos cometem é deixar comida para cachorro durante o dia todo. Ter horários de refeição designados manterá seu cão com peso saudável, além de facilitar a formação de use e train. Pegue a comida do seu animal de estimação após as refeições, se não for comida e evite alimentar restos de mesa. Fazer isso pode ser perigoso, pois existem muitos alimentos que podem ser mortais para um cão. Muitos donos de cães acreditam erroneamente que o latido de um animal de estimação está além de seu controle. De fato, se você começar em tenra idade, poderá treinar seu cão para ficar quieto sob comando. Quando o latido parar, espere pacientemente que ele pare e dê uma recompensa. Aumente gradualmente o tempo que você espera para dar o presente de um comando como silêncio ou pare que seu chipsu pode associar ao seu desejo de que os latidos terminem. Bom, espero ter ajudado você com essas dicas. Se você quer acelerar em até 10 vezes o processo de aprendizado, do seu cão, temos um treinamento específico que vai do básico ao avançado. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário. Se você gostou dessas dicas, inscreva-se no meu canal, deixe a sua curtida e ative o sininho de notificações. Fazendo assim todas as vezes que eu postar um novo conteúdo, você será avisado pelo YouTube. Até mais, e fique com Deus! E até mais, e fique com Deus!